Sol da Manhã Faz renascer Toda a paixão De quem não me quer E faça feliz Todos que já não Acreditam mais E quando entrar a noite Não estarei sozinho, não Travo a poeira do sonho Na minha mão E antes que se termine Quero viver de tudo sim Tudo sem ti Estando fiel ao meu céu Eu, oh meu céu Sol da Manhã Vem aquecer Meu coração Deixe brilhar Raios de luz Nesta canção Faz renascer Toda a paixão De quem não me quer E faça feliz Todos que já não Acreditam mais E quando entrar a noite Não estarei sozinho, não Travo a poeira do sonho Na minha mão E antes que se termine Quero viver de tudo sim Tudo sem ti Estando fiel ao meu céu E eu, oh meu céu